Mariana Conta 1 Mariana Conta 3 é 1, é 2, é 3, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana Conta 4, Mariana Conta 4 é 1, é 2, é 3, é 4, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana Conta 5, Mariana Conta 5 é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é três, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 10 Mariana conta 10 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10 É Ana, viva Mariana, viva Mariana